E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E seguinte... Deixa eu ver o negócio aqui, calma aí Seguinte galera, uma coisa me deixa na dúvida Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra perguntar pra vocês o que vocês acham dos vídeos Eu quero saber se vocês gostam mais de vídeos zoeira ou de vídeos normais Tipo, só correndo, bonitinho, essas coisas, sabe? Eu queria saber se vocês gostam mais da zoeira, igual do Rainbow Six Porque não são muitos, mas alguns me pediram pra trazer mais Rainbow Six De editar daquele jeito que eu fiz Mas eu queria saber se vocês querem que eu trague Rainbow Six só normal Jogando normal, jogando a sério Ou se quer que traja só vídeo zoeira Ou as duas coisas GTA também é a mesma coisa Edição zoeira ou as duas coisas Jogando normal, entendeu? Queria saber isso de vocês Preciso que vocês comentem aí o que vocês acham Mas é pra comentar, tá? Porque ninguém comenta quando pergunta coisa E também tem tutoriais Eu tô, de vez em quando, hoje mesmo eu fiz um vídeo aqui Ensinando como gravar áudio do Skype, essas coisas Queria saber se vocês querem saber mais coisas Assim, como editar vídeo, essas coisas assim Se você seca, que eu transformo isso aqui num Um canal de tutorial também Não, oficialmente, tá? Só ensinando as, compartilhando com vocês Os meus conhecimentos, entendeu? Então aqui eu acho que é só um vídeo de Avisa essas coisas Eu vou upar esse vídeo agora mesmo Eu acho que eu vou upar agora mesmo Agora são 19h14 Bora ver como é que vai ser esse negócio aqui E vai ser essa parada aí Então eu preciso que vocês deixem nos comentários aí O que é que vocês querem Vídeo de zoeira? Mais vídeos de zoeira Ou mais vídeos normal Ou as duas coisas, entendeu? Isso me ajuda também Porque vídeo de zoeira demora um pouco mais pra editar Então pode ser que Eu posso gravar um vídeo normal hoje Hoje, tipo assim Grava um vídeo normal só corrida De bobeira Só editar Corre, essas coisas Dá um jeito no contrário Das cores Tem que editar de qualquer forma Não dá pra gravar direto E lançar Ou só vídeo zoeira Que demora um pouco mais pra editar Mas também fica engraçado pra caralho De vez em quando, né? Dá pra dar umas risadas? Dá sim Mas eu preciso que vocês me ajudem Nos comentários O que mais tiver Eu vou trazer mais desse tipo de vídeo Entendeu? Quem me play com zoeira Ou sem zoeira Sei lá Tutoriais Querem também? Comenta aí Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Daqui a pouco eu devo liberar um vídeo de GTA Tá? Tem vídeo aí no canal Mas eu só tava privado Valeu Até o próximo vídeo Tchau